Jogar Ranked, mano. Tá impossível. Não dá pra jogar Ranked, não. Cês viram o mapa novo? Não. O do deserto já saiu? Já saiu, já saiu o mapa novo? Eu só vi aquelas imagenzinhas rápidas lá. É o Taser. Porra, cê já viu o mapa novo? Eu pensei, caralho, já dá pra jogar na porra do mapa. Não, dá pra ver. Não, mas saiu na live lá, mano, os caras jogando. Ah, não saiu na minha piroca. Na live? Mas a live é sábado. Ó, relaxa que o mapa vai ter várias fumaças, várias tempestades de areia lá. Não, mas eu tava falando, mano. Eu tava falando, moleque da live aqui, tipo, eu não vi até hoje um mapa de areia que fosse ruim, mano. É, o Drizzy é ruim, igual. Tipo, acho que pelo mapa ser amarelo, destaca, destaca, os caras não tem, mano. Não existe um mapa de nenhum jogo, nenhum FPS de areia que seja ruim. Olha, Drizzy, você tá botando zika falando essas coisas. Não, então, mas eu quero ser contra vocês. Tão falando que é ruim, eu tô falando que vai ser bom. Então, pra caralho, Drizzy, foi bom mesmo. Você tá colocando zika no bagulho, é isso que é o problema. Porque vocês têm mania de jogar o bagulho lá embaixo, se for qualquer boss lá, tá bom. Falei, eu falei que era ruim. Eu tô hypando, eu tô hypando. Cadê os panos aqui? Aí eu vou falar, eu fui o único. Ninguém foi de Hulk, ninguém acreditou. Porra, ninguém foi de Hulk? Caralho, time, que vergonha de vocês. Porra, ninguém foi de Hulk, time? Vocês são muito ruins, velho. Não, o pior que eu tava percebendo é que ninguém foi de Hulk mesmo, velho. Essa é pra mim. São muito lixão. Ah, os caras são mó burros, ninguém foi de Hulk, mano. Mas ninguém mesmo foi de Hulk? Ninguém de Hulk. E o Faker foi de Hulk também, se tivesse o Faker aqui, ele ia de Hulk, mano. Mas quem que é o Faker? O Faker é o que joga a Zubo lá, no LOL. É o cara que tem vários... Ó, tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Eu não tô usando a hack não, mas tá bem aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Boa, Duda, caralho. Boa, Duda. Lembra daquele tempo que eu não fazia ideia de como clicar nesse jogo? Boa, Duda. Boa, Duda. É, era só um menininho. Vocês me criaram? Ai, Drizzy, que susto, velho. Lembro daquela criancinha, assim, finto ainda. Você lembra aquele menininho? Eu ia trocar pra ele, eu ia fazer conseguindo o flip dele. Ele ficava... Ai, para, tio Drizzy. Lembra, Drizzy? Pois é, amigo. A Drizzy tá aí o quê? Marotano. Ih, eu destruí um gadget da equipe aí, pessoal. Peço desculpa. Quem é trocando tiro aí? Não sou eu. Eu tô passando pelo mapa aqui. Você acha que é muito bonito mesmo? Um furaquinho? Nossa, é a minha primeira partida do dia. Eu tô como? Enferrujadíssimo. Fica assim não, cara. Vai piorar. Ó, Novakus. Ó, Novakus. Que bonitinho. Subir na escadinha? Parecia um jogador de Minecraft. Novakus, tá mó quietinho, né, mano? Ah, eu tô... Tô com o garganta meio zoado também, mano. Porra, Novakus. Tá tentando difícil aí, Novakus. Vem na sua quinta barra sexta-feira, Novakus. É, mole. Não vai poder gritar hoje, Novakus. Caralho. Porra, não aparece ninguém aqui. Tô na frente ali. Tem gente aí? Me dá um zezinho show aí, Novakus. Tira, não me dá um. É, mano. Os caras não estão afim de jogar, não. Fecha só a janela aí, ó. Eu tô ouvindo uma quebração de madeira aí. Fechei. Aqui não é salmão, não, mano. Aqui é a mil. Aí, porra, dei ponto. Caralho. Eles tão provável, viu? Não diga, né? Mentira. É mentira? Mentira. Pá. Ai, meu Deus do céu. Ei, olha lá, foi removido da partida. Olha lá, olha lá, ó. Olha lá, é hack, né, hack. Esse aí não atualizou o hack, ó. Põe a cabeça no bocão, põe a cabeça no bocão, moleque. Ah, eu quero matar comigo. É assim que faz, daí eu atiro e você cabeceia. Opa, alguém pulou aqui. Ah, não, tá aqui, tá aqui do meio direito. Tá aqui, gente. Ah, como é que eu não peguei? Tá lá no final, lá, Duda. Ah, que mentira, gente. Batata boa. Que mentira, eu tirei no ombrinho dele. Eu tirei no ombrinho. Era pra ter tirado no meio do peito e tirei no ombrinho, porque ele tava dando limpo o lado. Olha o Duda, viado. Ó, ó, ó. Caralho. Tô orgulhoso de você. Tô orgulhoso. Hum, vai ter Overwatch? Não sei, mano. Talvez depois. Porra, eu quero. Se quiser. Vai ter nada, vai ter nada. Se quiser, depois a gente joga. Overwatch é bom que dá pra seis, né, velho. Pelo menos dá pra mais um amiguinho brincar ao mesmo tempo. Ah, mas o Stereo é abandonando nós aí, mano. Foi lá lavar a louça. Fata ali. É, se ele não lavar a louça até as 8h45, vocês sabem que ele leva uma surra, né, velho? Caralho, uma vez eu tombei o Stereo, o olho roxo. Aí, mano, não vai contar pra ninguém o que eu falei, hein? Olhão roxo. Eu falei, pô, será que foi isso? Ah, caí, velho. Bati na maçaneta da porta, não sei o quê. Eu falei, cara... Bom, não conta pra ninguém, porque senão o pessoal fica... Tava a marca daqueles rolos de macarrão, tá ligado? Sim, na cara, sim. Eu sei lá, dei que o cara não corre em mão. Não, então, mas não vai contar nada pra galera aí da live, Odrissi, porque senão o pessoal vai ficar mandando Twitch lá pro Stereo, entendeu? É, não, não, nem ouviu, mano. Por favor, galera, não manda Twitch pro Stereo, velho. Por que vocês tão falando pra galera? Não chama ele de escravo seta, não chama. Você tá em live, Odrissi? Eu tô mancado, eu mancado. Não, não tô não, tô não. Ah tá, que susto, velho. Eu tava, mas eu montei aqui, a galera da live não viu, não. Ah, então beleza. Porque, pô, a Stereo ia ficar... Nossa, a Stereo ia ficar muito bolada. Ia ia ficar bolada, ia ficar bolada. Por favor mesmo, galera, não fa... Posso escravo seta? Já pensou? Imagina ainda se eu tivesse, sei lá, tipo, gravando essa partida, assim, colocasse no canal esse vídeo. Nossa, a Stereo ia ficar muito chateada. Imagina um estravo, cara, assim. Ainda bem que ninguém é que grava vídeo, né, galera. Ainda bem, ainda bem que esse vídeo no YouTube não existe. Duda, tô com o carrinho aí. Segura, vem, vem, vem. Atrás do carrinho, ó. Ó, tem um cara ali, ó. Já sei onde tem um cara ali, meu Deus do céu. Vem alguém aqui por cima, vem alguém aqui por cima. Calma, 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 segura, Duda. Segura, Duda, não vai não. Não, 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 peraí, 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 vai. Pode ir, Dudinho. Ô, caralho, tá me atirando aqui, hein, Duda. Pode ir aí, tá me atirando aqui, caralho. Vou dar o carrinho show aí, Driz. Calma, calma. Duda, ele tá reto com você aí atrás do balcão. Jogou o Smoke, corre, corre, sai daí, sai daí. Se a gente quebrar aqui, show, Driz. Olha, olha, olha o corredor. Vou quebrar no martelado, só olha o ver se o nome é do corredor. Eu tô com o meu carrinho ali, ó. Põe no meu carrinho que você vai ver onde estão os dois, viu, Deus do céu. Aí, ó, embaixo de você, Driz, na sua esquerda ali, ó. Ó, Smoke aqui. Atividade inimiga, falta de proteger. Pegou, pegar um cara. Ó, continua no corredor lá. Aí mesmo, Dudinha. Boa, garoto. Vamos mexer totalmente, hein, Duda. Puta, mal, né, velho. C4. Só mais um, só mais um, come ele. Ele tá dentro porque não tá pegando o objetivo. Tá aí, tá aí, tá aí. Ah, lógico. Aqui, aqui, não. Tô esquerdo na faca, tá aí. Boa time, caralho. Vem cá, Driz, deixa eu te levantar. Eu fui meter, eu fui meter a martelada na... Mano, eu fui dar a martelada na cara dele e pegou um tiro de shot, que nem era pra mim, mano. Acabecei a bala do maluco, que nem era pra mim. É tarde, flash, velho. O cara tava com o meu nome na testa dele, você foi e levou, velho. É, então, acabei esse ano de você, mano. Passei a faquinha sem encerra, mano. Vou de Hulk, quebrar o galho do time nessa. Eu tô bem triste mesmo, tô com zero kills. Mas eu entrei, eu entrei, eu joguei o flash nesse viado. Joguei o flash nele. Aí, na hora que ele ficou igual barata tonta, eu vi que ele caiu e saiu atirando. Caralho, mas também o Duda tá matando todo mundo, velho. Olha isso. Não tá dando, não. Tá complicadíssimo aqui, velho. Ah, caralho. Caralho, Duda, o que você andou fazendo aí? O que você andou batendo aí que você não passou pra gente? Eu falei que pega aquele negócio lá, paletônico. Ô, Duda, você tem como garantir que você vai continuar matando esses caras todos depois do dia 9 aí? Não, tem como garantir que na próxima partida você vai continuar matando? Que dá put. Que dá put. Tá com muito hack na lãngua daqui desse, tá bom? Pedi pro cara do Ubisoft aí pra poder monitorar as estatísticas do Duda depois do dia 9 aí, mano. Fiquem à vontade de fazer isso, inclusive. O Duda tem o maior caráter. Ó, pega o casaquinho lá, galera, que tá frio, nevando. É, mano, se foda. Colocando tapete de boazinha. A cara de pau mesmo. Ah, no jogo é pra usar, né, Duda? Você foi avistado. Ah, o carrinho mid-pro. Que bote um sistema de luta justo lá, mano. Ah, o carrinho mid-pro, viado, que merda. Ai, ai, filha da puta. Ai, ai, ai. O Patinho caiu com a porta só com batalha. Cadê o Hulk? O Patinho. Eu como assim cadê o Hulk? Tá ali atrás do balcão, viado. Você já pegou, não? O Duda já pegou, ele é idiota. Alguém tem reinforce ainda? Alguém tem reinforce ainda? Eu tenho. Eu tenho dois, eu tenho dois. Aonde? Caralho, meu jogo congelou. Voltou. Porra, nada que eu ia colocar. O Lugero fechou, fechou mesmo. Ah, o Lugero é atravessadão assim mesmo. Ah, comigo é assim, véi. Nossa, é muito. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. O Patinho, tem um aqui, ó. Agora já era. Agora já tô no meu spot. Ah, não. Então tudo bem. Então, não. Então tudo bem. Deixa eu dar um falso de trabalho. É, na real, o pessoal que assiste o meu vídeo e o comento, eles falam, mano, Patinho, você não curte muito reforçar essa parada, né? E eu não curto bem. Não, o Patinho, eu não curto jogar pelo time. O que ele quer? Ele quer, ele quer... Quero o kill pro vídeo ficar legal. É igual o que a gente fala no teste do Hayashi, mano. O Patinho é o cara menos co-op que tem, entendeu? Ih, o nosso cara ficou mal de você lá, o Patinho. É? Não, beleza. Tá ligado, mano. E esse só de mim lá, o Lodiano? Não, mano, lá isso a gente fala do colono, véi. Tô só aproveitando o adjetivo pra cá, entendeu? Ah, tá. Você tá reaproveitando a piada do colono em mim. Cuidado, Dudinho, cuidado, Dudinho. Ah, véi. Tempos de crise, né, mano? Sim, sim. Aonde? Aonde, beleza? Tá caro ter piada. Tá puta. Ai, que bom, casgado. Aí, você vê quando o jogo é realista, quando o Nofag solta smoke e o Drizzi tosse na vida real, né, véi? Tá foda mesmo. Vou dar uma olhada na câmera aqui. Onde tá rolando esse tiro aí? Onde tem carrinho ou Deus existe, Drizzi? Olha aí pra mim, por favor. Deus está sempre avistando a todos nós. Amém. Ele está no meio de nós. Aqui, galera, aqui, ó. Entrando dois aqui, ó. Tô marcando aqui, ó. Andar de baixo? Tá no outro lado. Aqui, ó. Tem dois aqui, ó, comigo. Ó o pezinho. Ó o pezinho ali, Drizzi. Ó o pezinho aqui, ó. Nofagos, pega ele na sala da direita, vai. Aí. Olha o Nofagos. Eita, eu tô muito assassino, ó. Aqui é o outro no... 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 Nofagos. Vem com o latim da porta. Aí. O Ative pegou boa. Ai, cara. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Manheiro. É o último... Ah, não. Já era. Eu dei dois... O Ative roubou como? Eu dei dois tiros dessa rodada. Eu dei dois tiros dessa rodada. Os dois foram regrados. Se liga, ó. Olha, olha, olha. Tup. Cara, eu ia sair depois do dia 9. Opa, tem... Caralho, é sério que já acabou isso? Então quer dizer que hoje é o dia que eu não faço o kill mesmo, é isso. Eu recuperei minha pape. O Duda, quando... O Duda pega o roachudo, ninguém segura, né, mano? Olha, os caras querem rematch. Ah, não tá disponível. Ah, eu juro que eu toparia rematch com esses caras aí. Só os freguês. Não quero. Eu também. Eu assino embaixo. E aí... E aí...